Todas coisas, sentimentos, seus lamentos Que se foram sem sequer ver mais Alguma sombra do que realmente aconteceu Se eu não sei nem sobre mim Como é que eu vou saber o que você sente ao me ver Gritar seu nome pela janela do meu quarto Onde estão as suas fotos no ano passado Quando eu te conheci e falei o que você queria ouvir Você se foi e esqueceu do que viveu junto a mim Jogou fora um ano de história junto a mim Não se lembrou Simplesmente disfarçou Deixou pra trás Faz o que nos fez feliz E pra mim acabou Ela se arrependeu, eu sabia Um ano de história Não se joga contra o vento Se inscreve na pedra E não na areia Onde se apagará todas as coisas Sentimentos Seus lamentos Eu não quero mais Pra mim acabou Só porque você se foi e esqueceu do que viveu Junto a mim Junto a mim Junto a mim Jogou fora um ano de história Junto a mim Não se lembrou Não se lembrou Simplesmente disfarçou Deixou pra trás Mais o que nos fez feliz E pra mim acabou Eu não quero mais Eu não quero mais